Bom dia a todos, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira chuvosa, obrigado pela presença de cada um de vocês, a gente sabe que o tempo é um bem muito precioso e portanto a gente queria agradecer a todo mundo que está aqui para esse bate-papo sobre assembleias digitais, assembleias virtuais. A gente sabe que o tempo de todo mundo aqui é muito precioso e a gente tem visto que nesses tempos diferentes da pandemia, o que mais tem são webinars, eu acho que eu nunca participei de tantos webinars assim na minha vida e meus filhos que estão aqui comigo fazendo homeschooling deles, eles devem achar que meu trabalho é isso, é participar de webinars, eu tento falar para eles que não é nada disso, é muito diferente, mas está sendo assim. E exatamente, a gente está vendo tantos webinars e é um assunto que de certa forma foi tratado por várias pessoas, o próprio regulador em vários webinars, a gente quis fazer alguma coisa um pouco diferente, uma coisa um pouco menos focada na interpretação da legislação de cada palavra do que está escrito e tentar pegar um enfoque um pouco mais prático, olhando um pouco como as companhias têm visto isso, então quem realmente está sentindo a dor de ter que implementar essas medidas e também do lado da tecnologia, como quem pode solucionar esses problemas está vendo as soluções que estão disponíveis hoje no mercado. Então, o Gustavo logo mais vai apresentar os nossos convidados, mas esse é assim que a gente pensou o nosso bate-papo aqui. Eu também queria fazer um pouco de merchan, afinal isso também faz parte do negócio e dizer que isso aqui é parte de uma série de eventos aqui do Veireno sobre a COVID, então nós estamos fazendo dois eventos por dia em webinars, no dia 17 hoje às 16 horas a gente tem um sobre proteção de dados, no dia 20 às 16 sobre seguros, no dia 20 às 18 horas um sobre empresas em crise, medidas emergenciais e RJs, no dia 22 às 10 da manhã trabalhista e imigração e no dia 23 às 11 da manhã relações de consumo, então por favor visitem o nosso site se vocês tiverem interesse nesses assuntos. Então, com isso eu vou passar a palavra para o Gustavo, que é meu sócio aqui no escritório, para que ele possa apresentar os palestrantes e a gente possa começar. Gustavo, por favor. Obrigado, Lior. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje, virtualmente. Me coube a honra aqui de apresentar os nossos ilustres convidados. Em primeiro lugar, o próprio Lior aí, para quem não conhece, sócio do Veireno, que lidera a nossa prática de mercado de capitais em São Paulo. E temos aqui, como convidados de fora do escritório hoje, e como os nossos especialistas para debater esses temas, a Mirna Mazari, que é gerente jurídico-societário de assuntos corporativos da Itaúsa, a Fernanda Maritza Baluchian, que é especialista na diretoria jurídica de compliance e riscos corporativos também na Itaúsa, e vão compartilhar um pouco com a gente das experiências delas, na condição das pessoas que se encarregam de lidar com toda essa logística e os ritos de assembleia em relação às companhias do grupo, em especial as abertas, embora hoje a ideia seja falar de abertas e fechadas. E temos o Henrique Pessoa, que é diretor de produtos de tecnologia da Defim Brasil, que basicamente é o nosso especialista no assunto de tecnologia. Então, como o Lior disse, a nossa ideia era trazer um enfoque mais prático do assunto, trazer experiências de pessoas que estão lidando com esse tema, seja na ponta jurídica, seja na ponta tecnológica. Então, basicamente, teremos hoje duas especialistas jurídicas, um especialista em tecnologia e dois palpiteiros. Essa é a composição do nosso time para hoje. E aí, explorando, acho que o lado... Estamos todos aqui vivendo tempos difíceis, mas acho que, mesmo assim, a gente consegue encontrar alguma coisa de bom. Acho que a coisa boa dessa quarentena aqui para a gente, além do Lior ter se tornado um grande youtuber, foi... No meu caso aqui, eu reencontrei a Mirna, graças a esse evento aqui, depois de tantos anos, né, Mirna, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e fazia muito, muito tempo mesmo, porque a gente não se via, mas eu prometi que eu não ia falar quantos anos. E tive a oportunidade de conhecer a Fernanda e o Henrique, que, enfim, graças a isso, né, essa nova realidade, a gente querendo organizar um evento com pessoas que pudessem trazer alguma coisa de qualidade, alguma informação de qualidade para a gente aqui, jurídica e técnica. E, como o Lior também falou, o nosso desafio, acho que aqui hoje, não somos os primeiros a fazer um webinar sobre esse tema e, certamente, não seremos os últimos, porque, especialmente em relação à CVM, a expectativa é que a gente tenha uma nova norma se tudo correr bem na segunda-feira. Mas, então, o nosso desafio aqui é tentar falar alguma coisa diferente do que já foi dito. Então, como o Lior bem disse, acho que a gente não vai deixar de falar um pouco das normas, né, seja a norma que o DREI já publicou, seja a que a gente espera que a CVM dite na próxima semana. Mas a ideia não é um enfoque muito técnico, né, até porque as normas não são tão complexas assim, é um enfoque mais prático. E, para isso, acho que vale a pena fazer uma breve digressão histórica, porque acho que tudo que a gente ouviu também ser dito até agora no mercado, eu acho que a primeira coisa que eu diria, um pouco diferente do que eu ouvi até agora, é que eu não sei se eu diria que a CVM foi rápida em relação a esse assunto. Como instituição, eu acho que dá para a gente certamente dizer que as áreas técnicas, o pessoal das áreas técnicas e o atual colegiado reagiram muito rápido, estão sendo extremamente eficientes, né, inclusive quando esse assunto começou ainda em março, quando pouco se sabia sobre isso, a CVM editou cerca de oito normativos em menos de um mês. Então, sem dúvida, as pessoas estão trabalhando muito intensamente, mas esse é um assunto que acho que seria uma injustiça a gente não lembrar, que é um assunto que, na verdade, não começou nem em 2011, como vem sendo dito, né, com o boletim de volta à distância, mas, na verdade, começou em 2008. Então, já há 12 anos, não é um assunto novo, por isso que eu estou propondo aqui, né, dizer que acho que a CVM, como instituição, não necessariamente foi tão rápido, embora também seria injusto dizer que a responsabilidade é dela, porque a gente também dependia de uma mudança legislativa, né, que a gente está vendo que começou aqui através de uma MP, inclusive. Mas, enfim, é um assunto antigo que começou em 2008, e injustiça aqui ao, acho que, ao Rodolfo Zabiski, da MZ, que foi quem apresentou uma consulta à CVM em 2008. Inclusive, eu fui buscar a emenda da consulta, que deixa bem claro que era exatamente o tema que a gente está tratando aqui hoje. A emenda dizia, consulta à CVM sobre participação remota de acionistas em assembleias gerais e sobre a utilização de tecnologia como incentivo a essa participação. Quer dizer, o assunto é tão antigo que, na verdade, a assembleia ainda se usava o acento, né, foi antes do acordo ortográfico de 2009. Enfim, então, não é um assunto novo, naquela época, o Rodolfo, através da MZ, estava tentando estruturar um produto que se chamava Assembleias Online, Inclusive, foi utilizado pela Equatorial Energia, em 2008, para fazer uma da sua, uma AGE. E essa foi uma consulta apresentada para a CVM para esclarecer alguns pontos que até então não estavam muito claros, que eram, por exemplo, se era realmente obrigatório o reconhecimento de firma em procurações, porque isso criava dificuldades para investidores, especialmente estrangeiros, que tem que passar por um rito muito complexo, e se, eventualmente, você poderia usar a certificação digital, né, como uma alternativa para isso. Se a companhia poderia estabelecer, fornecer, né, uma estrutura de blogs para que acionistas pudessem debater temas de interesse antes das assembleias e mesmo durante as assembleias. se era possível fazer o webcast, que era basicamente a transmissão online da assembleia, né, enfim, para quem quisesse assistir remotamente, que, inclusive, eu acho que é um dos pontos mais relevantes dessa consulta, porque foi ali que a CVM esclareceu, inclusive, a visão dela de que, olha, não tem, em primeiro lugar, não vemos necessidade do reconhecimento de firma, isso decorre do próprio Código Civil, da reforma do Código Civil de 2002, né, que deixa a critério das partes poder fazer essas exigências. Também reconheceu a possibilidade do blog, isso não feriria nenhum dispositivo da lei, inclusive o webcast, porque ela reconheceu que o ambiente de assembleia não precisa ser necessariamente um ambiente confidencial, porque não é um ambiente onde se deve tratar de informação confidencial, né, informação confidencial pertence a outros ambientes dentro da companhia, como uma reunião de conselho, uma reunião de diretoria, enfim. Mas, naquele momento, aí já é uma outra informação aqui de bastidor e que não foi discutida, existia também a vontade de tratar da participação remota na assembleia, como voto, a manifestação, e a CVM, naquele momento, acabou, na interação que houve entre o Rodolfo, em especial a CVM, pediu para que isso não constasse daquela consulta, pelo que eu me recordo, pelo menos, porque essa era uma pergunta mais difícil de responder. E eles tinham razão, porque, na verdade, ela passava um pouco pela questão do quórum, né, eu posso considerar presente a pessoa que está online, porque a lei até então não estava preparada para isso, né, e a confirmação de que, inclusive, eles estavam certos sobre essa impressão é que a gente teve reformas legislativas para tratar disso, né, mas, enfim, era algo, é algo que então começou a ser tratado lá atrás, né, então, acho que é uma justiça aqui histórica a fazer em relação à gênese desse assunto, e aí, com isso, acho que o que a gente vai tentar também discutir um pouco aqui, talvez, o que esperar, né, acho que, em primeiro lugar, a gente vai tentar ouvir um pouco da Fernanda e da Mirna, sobre a visão delas do ponto de vista mais prático, do Henrique também, sobre a perspectiva da tecnologia, mas também, no final, tentar imaginar o que a gente pode esperar de eventuais mudanças, né, já que a gente está passando exatamente por um momento de grandes mudanças, em especial algumas, talvez, passivas, né, ou seja, qual vai ser a reação agora, né, que a gente pode esperar, será que o presidente de uma assembleia vai começar a, talvez, ter uma conduta diferente em função do fato de que o acesso à assembleia vai ser maior, né, talvez, será que a gente vai ver alguma mudança ativa, ou seja, as companhias vão proativamente enxergar uma oportunidade de se diferenciar umas das outras, conforme elas têm uma adesão maior, esse tipo de acesso agora, enfim, são coisas para a gente pensar e provocações, talvez, para a gente considerar aqui, mais ao final, né, do nosso programa, e aí, com isso, eu devolvo a bola para o New York, para ele contar um pouco para a gente, então, qual é o panorama legal que a gente tem hoje aqui, como pano de fundo, para a gente iniciar as nossas... Obrigado, Gustavo. Bom, assim, para ser breve também, porque, como a gente falou, acho que não faz sentido entrar no detalhe, tem vários outros materiais ricos a respeito, mas, o que eu acho que é muito interessante, né, eu acho que nós estamos vivendo em tempos extraordinários, nós estamos vivendo em tempos em que nunca houve tanta mudança legislativa, né, então, o grande legislador dessa época está sendo o Covid e os seus efeitos, né, e eu me lembro que, no auge da incerteza, né, eu estava, eu telefonei para um amigo meu, que é professor em Berkeley, e perguntei para ele, né, o que vai acontecer, qual que era a visão dele de toda essa bagunça, né, lá no meio de março, não se tinha tanta certeza, e ele falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, eu acho que se aplica muito a esse tema especificamente, ele falou, talvez, Lior, tudo isso que esteja passando, não vai mudar nada, mas vai acelerar mudanças que já estavam em curso e que eram inevitáveis, né, e eu acho que no tema da Assembleia Digital, isso é a pura verdade, né, a gente está vendo como é mais, né, nós estamos aqui com mais de 150 pessoas aqui, como é mais fácil, não precisa ter deslocamento, a gente tem uma qualidade de transmissão e de passar conteúdo similar ao que você tem presencialmente, né, e como o Gustavo falou, em alguns tipos de rituais corporativos, como Assembleias, né, por que não usar a tecnologia para facilitar, né, e, então, o que aconteceu foi que mudanças foram aceleradas e a gente vai ver, né, como o Gustavo falou, isso aqui não é novo, está desde 2008 na pauta, né, então, resgatando a justiça histórica, mas foi preciso essa pandemia para que isso efetivamente fosse regulado e as pessoas tivessem que sair da zona de conforto para verificar que a tecnologia já existente funcionava para conclaves à distância, e vamos colocar isso para a coisa mais formal que tem no mundo societário, que são as Assembleias Gerais, né. Falando um pouco especificamente da legislação, são três pedaços de legislação, três legislações, uma medida provisória, uma instrução normativa do DREI, as duas já saíram, a medida provisória ainda não foi convertida em lei, a MP931, a instrução normativa do DREI a 79, que trata de companhias fechadas, sociedades limitadas, cooperativas, e a instrução da CVM, que passou por um processo de audiência pública, que terminou no dia 13, teve mais de 30 manifestações, de associações de classe e outros interessados, e ela deve ser editada no início da semana, ou até hoje, né, dependendo da velocidade da CVM. Falando rapidamente de cada uma delas, as principais mudanças da MP foram, primeiro, estender o prazo de realização de Assembleias para companhias cujo exercício social se situava entre 31 de 12 de 2019, grande maioria, e 31 de 3 de 2020. Então, alterou-se a previsão legal para que fosse sete meses, portanto, dando mais prazo para as companhias para realizar suas Assembleias. Também interessante o que a CNP fez, ela tornou sem efeito qualquer disposição contratual em contrário, inclusive as que estão nos estatutos das companhias. Então, é uma intervenção legislativa, até contrária ao espírito da lei da liberdade econômica, mas totalmente justificável e inteligente para você não ter uma questão jurídica da lei dizer uma coisa e do seu estatuto dizer outra. que, eventualmente, a gente vai ter que enfrentar se o seu estatuto ou acordo de acionistas for muito específico com relação aos procedimentos de realização da companhia, da Assembleia, eles forem diferentes daquilo que a lei, a MP, que a MP e a instrução da CVM e a do DREI permitem. A MP também estendeu o prazo de gestão dos administradores, falou que algumas competências da Assembleia, na verdade, todas as competências da Assembleia podem passar para o conselho, o ad referendum da Assembleia, sem estabelecer algum prazo para isso, então, enfim, até é interessante se e como isso vai ser utilizado. Enfim, tratou de retroatividade das juntas, dos atos submetidos a juntas comerciais enquanto elas não estiverem em pleno funcionamento, enfim, alguns outros temas que são menos importantes aqui. Especificamente no que se refere a Assembleias à Distância, ela alterou, a MP alterou tanto a Lei 6404, o Código Civil e a Lei das Associações, para falar de que o sócio poderá participar e votar à distância na forma a ser regulamentada pela CVM ou pelo DREI, depende se a companhia é aberta ou não. Essa formulação de o sócio poderá participar e votar é interessante porque é a mesma formulação que já existia desde 2011 e a questão é se é uma faculdade do sócio ou uma faculdade da companhia. Confesso que isso é uma coisa que já tinha sido discutida na CVM na edição da regra de 2011. A CVM, na época, interpretou isso como uma faculdade do sócio, mas por questões técnicas isso acabou se consolidando até na própria CVM como uma faculdade da própria companhia. Então, talvez a questão venha novamente porque o texto da MP, enfim, e talvez a intenção do legislador tenha sido um pouco diferente de como apareceu o texto da MP. Falando um pouco da IN79 para os nossos participantes que são companhias fechadas ou sociedades limitadas, as assembleias ou reuniões elas são permitidas agora como semipresenciais ou digitais, além das presenciais. Prevém a possibilidade de participação através de um boletim de voto à distância, muito similar ao que já existia desde 2015 para as companhias abertas com a reforma da lei da 12.431 e com a instrução 561 da CVM. Elas são consideradas realizadas na sede, tanto as semipresenciais quanto as digitais. Acho que isso é uma questão bastante relevante e inteligente que foi colocado na regulamentação do DREI. O DREI diz que não é responsabilidade da companhia por problemas tecnológicos ou de conexão dos sócios e outras coisas fora do controle da companhia. Então, isso também é muito importante porque delimita bem o que a companhia tem e não tem o que fazer. Depois o Henrique pode comentar um pouco a respeito disso. Fala um pouco de requisitos do sistema que, enfim, enumera uma série relativamente longa, mas acho que o importante aqui é gravação do conclave e visualização de documentos. Acho que são os dois pontos mais críticos aqui no que se refere de requisitos. A regra da CVM, ela ainda não tem número, ela não foi editada. Lembrando que, como o Gustavo falou, desde 2015 já era possível a realização de assembleias híbridas presenciais com participação à distância através do boletim de volta à distância que, enfim, era um sucesso, muitas empresas adotando e com uma participação muito maior dos acionistas nesse tipo de contágio. Agora, a instrução da CVM traz a possibilidade de assembleias 100% digitais. Falando, a minuta de instrução fala um pouco de requisitos do sistema, fala de protocolos digitais de documentos, de admissão, fala de registro de votos e, basicamente, o seguinte, se todos os requisitos do sistema forem atendidos, a assembleia pode ser 100% digital. Ela não precisa ser semipresencial ou presencial. Então, acho que com isso a gente pode começar aqui as nossas perguntas para a Mirna e para a Fernanda, que, enfim, tendo em vista essa regulamentação, tendo em vista a possibilidade de você fazer uma assembleia a partir do dia 20, se espera que vai ter essa possibilidade regulamentada, essa possibilidade de fazer uma assembleia 100% digital, vocês são uma companhia aberta, vocês têm um número grande de acionistas, vocês participam em outras companhias abertas. Diz para a gente como vocês estão se preparando para esse novo cenário e, enfim, como é que vocês estão vendo isso diante dessa nova legislação? Bom, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, Gustavo. A gente ficou aí um bom tempo sem se falar, sem se ver, mas fiquei muito feliz com o convite de vocês e dizer um pouco da nossa experiência, contar um pouco da nossa angústia societária em alguns momentos. Vou começar contextualizando as datas das assembleias que nós marcamos esse ano, agendadas. A Itaúsa, ela havia agendado, colocado no seu calendário de eventos, assim como a Duratex, que as assembleias fossem realizadas no dia 24 de abril e no dia 30 de abril. E aí, diante dos prazos da lei das SAs e da regulamentação da CVM, por serem companhias abertas, a gente tem que enviar a documentação de todos os itens do edital e da pauta a 30 dias da realização dessas assembleias. Então, nós enviamos no dia 24 de março, já em meio do isolamento, por conta da pandemia, e também no dia 30 de março. Então, Itaúsa, 24 de março, Duratex, 30 de março. No decorrer, saíram, saiu a medida provisória, que era tão esperada, saiu também o edital de audiência pública da CVM, saiu a deliberação da CVM postergando os prazos, enfim. Diante disso tudo e das datas das realizações das assembleias, no caso da Itaúsa, a gente, como já está divulgado no mercado, nós acabamos por cancelar. E no caso da Duratex, a gente continua com a assembleia para ser realizada no dia 30 de abril. acho que o cenário ainda não está tão ruim, do jeito que pelo menos a gente tem visto na televisão, os comentários, enfim. Acho que várias companhias não adiaram as suas assembleias ainda, não sei se adiarão, porque a gente ainda tem mais 15 dias praticamente até a realização dessas assembleias, a grande maioria que não desistiu de celebrar do conclave em si da realização, elas devem acontecer no dia 28, 29, 30 e a depender ainda a companhia pode cancelar essas assembleias se assim ela achar conveniente, devido à própria situação da pandemia. e acho que as companhias também acabam resolvendo por não adiar, até mesmo por conta das matérias que estão sendo submetidas à deliberação dos acionistas. Cada companhia tem uma particularidade. No caso da Itaúsa, como a gente havia marcado para 24 de abril, e como a norma da CVM ainda não foi editada, e de acordo com ela teríamos cinco dias para mudar a forma do conclave, cinco dias antes da realização da assembleia, de comunicar de que forma essa assembleia seria realizada, se presencial ainda, ou híbrida, ou totalmente virtual, a Itaúsa não teria esse tempo necessário, esse prazo de cinco dias para realizá-la 100% virtual, dado que a edição está prevista da instrução da CVM para segunda-feira, dia 20. Então, um dos motivos também da realização ser postergada, cancelada, foi em meio dessa ainda não edição da norma, e a gente não poder se utilizar, talvez, se decidíssemos fazê-la totalmente virtual, e no dia 24 fazê-la, por conta de ainda poder a CVM decidir por mudar alguma regra ali estabelecida, ou flexibilizando mais, ou flexibilizando menos, então, como o próprio Lior disse, comentou, que existem várias manifestações de várias entidades, essas podem tanto melhorar ou prejudicar, já depender da leitura da CVM, desses prazos todos por ela estabelecidos no edital de audiência pública, então, a companhia também acaba ficando numa situação que não sabe se cancela, se realiza, então, é uma decisão complicada também para a companhia, né? O cenário em si não está sendo fácil, acho que, para ninguém, para decidir, né? de que forma vai realizar, né? E é isso, no caso das nossas duas empresas, né? Eu acho que é interessante ouvir isso, porque, quer dizer, essa é só a primeira decisão também que você tem que tomar, né? Mas, a partir disso, como, por exemplo, no caso da Itaúsa, saindo a norma, vocês vão se familiarizar com a norma, e aí vocês vão ter que se decidirem por fazer uma assembleia virtual ou híbrida, vocês vão ter que se deparar com o segundo dilema, que é como lidar com os desafios, né? E como vocês acham que essas companhias vão ter que se preparar para lidar com essa nova dinâmica de uma assembleia, né? até acho que a próxima pergunta que a gente faria para vocês, que é basicamente isso, o que vocês que estão habituados a lidar com isso na prática, na assembleia física, o que vocês enxergam como desafios, e o que vocês acham que as companhias devem considerar para estarem preparadas para fazer e administrar uma dinâmica de assembleias que agora poderão ter a participação virtual? Oi, Gustavo, acho que eu posso começar falando sobre essa sua pergunta, né? Primeiro, bom dia a todos e obrigada também pelo convite. Acho que são desafios que vão ser para todas as companhias, né? É um assunto totalmente novo, desafios que podem envolver essa questão sanitária, né? E também as questões do sistema, né? Do sistema eletrônico, né? A minuta aí da instrução da CVM coloca alguns requisitos, né? Como o Leal já falou, por exemplo, autenticidade, um desafio que a gente vai ter, a questão da manifestação do voto na hora, né? lá do sistema, a questão também da manifestação, né? E de todo o procedimento que vai envolver isso da parte tecnológica, né? A CVM, ela já se pronunciou no edital, né? Que ela quer se manter neutra nesse aspecto, então, isso abre a possibilidade às companhias de estabelecer procedimentos próprios para uma assembleia 100% digital e também em relação ao sistema que ela quer adotar, desde que ela observe, né? As condições e requisitos que estão na norma, então, isso é bom, dá uma flexibilidade para as companhias e em termos de desafios, como eu falei, por exemplo, a gente está, a gente pensa na questão da autenticidade no cadastramento, né? Então, ainda que a companhia abole todo um procedimento com antecedência para os acionistas que quiserem participar da forma remota, se manifestem, recebam eventualmente uma senha, um PIN, que a gente tem visto por aí, a gente acha que também cabe uma responsabilidade aí do acionista, né? Apesar de a gente sempre partir do pressuposto da Boa Fé, de não transferir essa senha, de não compartilhar, né? A gente tem ouvido até em alguns fóruns eventual termos de responsabilidade responsabilidade do acionista para ele reconhecer que essa síntese é inserível, que ele não pode passar para terceiros, né? E além disso, eu acho que tem também a questão de seguir as orientações que a companhia vai passar, tanto em termos de prazo, né? de orientações de se manifestar, se quer mandar boletim, se quer entrar pelo sistema e também ter uma estrutura mínima de tecnologia, porque como vocês mencionaram hoje na minuta da instrução, auxílio técnico para sarnar dúvidas. Então, acho que também a CVM não espera que as companhias de infraestrutura tecnológica, caso o acionista opte por isso. Então, se ele optar por voto remoto, também a gente entende que tem uma responsabilidade de ter o mínimo de infraestrutura para participar e manifestar o voto dele, né? Um outro desafio também prático que a gente vê é a questão da entrada desses acionistas na Assembleia. Então, observado esse procedimento prévio de avisar a companhia que ele quer entrar e votar online, também imagino que as companhias vão colocar algum tempo de antecedência para os acionistas irem se logando para não ter uma superlutação assim, dizendo, né? Cinco, dez minutos antes do início dos trabalhos, que eu acho que isso é uma recomendação legal também para não ficar muito pesado na hora que estiver chegando, né? E também a questão dos documentos. Então, a minuta da instrução também possibilita o protocolo digital, como a mulher falou, e hoje, como está escrito, ele pode enviar esses documentos até o início dos trabalhos, né? o horário estimado para o início dos trabalhos, o que pode atrasar um pouco a entrada dele na Assembleia, dada a responsabilidade da companhia de checar essa documentação, né? Então, acho que isso também é um ponto a ser considerado no cronograma que as companhias vão preparar e divulgar no edital, ou eventualmente de forma resumida no edital, né? Que nem está na minuta, para não ter nenhum problema de acionista não conseguir entrar, né? Então, acho que são dois desafios aí que eu pensei de autenticidade, de entrada no sistema, checagem. Eu não sei, Mina, se você quer complementar com alguns. É, eu acho que tudo é muito novo, né? As empresas hoje não possuem experiência suficiente nessa parte totalmente digital, né? Eu falo por mim que nós realizamos, sempre realizamos assembleias presenciais, né? Depois, quando a CVM flexibilizou o uso do boletim de volta à distância através do custodiante, do escriturador e até mesmo enviando para a companhia, basicamente, desde lá para cá, nós utilizamos para qualquer assembleia, acho que é muito bom você já tem um controle prévio da participação em si desse acionista, quem não pode eventualmente por conta de distância, você ir até a companhia, isso facilita muito o direito do acionista em votar nas matérias em que ele queira participar. Acho que isso é, foi muito bom e, assim, a quantidade de documentos que você tem para analisar nas 48 horas que antecede a realização da assembleia e o momento também da própria realização em que o acionista não te antecipa essa documentação e ele chega cinco minutos antes do horário com um monte de papel para você analisar e ver se os poderes, se os poderes de representação estão ok, se tem estatuto, contrato social, regulamento de fundo, a procuração, se ela está vigente, se ela não está, são muitos detalhes e que você teria que ter muitas pessoas na retaguarda te ajudando para realizar essa assembleia. Então, da mesma forma que no presencial você tem uma certa dificuldade a depender desse acionista que não te envia a documentação previamente, a mesma coisa vai acontecer com esse acionista na forma virtual. Ele vai te mandar antecipadamente ou ele vai te mandar dois minutos antes de começar a assembleia? Essa assembleia, então, ela vai sempre acabar se atrasando, né? A gente já, no presencial, já tenta fazer de uma forma rápida, colocar mais gente possível para poder diminuir esse tempo de início da assembleia, que ela efetivamente comece sempre no horário, eventualmente um minuto depois, mas nada além disso. Então, eu acho que no virtual a gente vai ter que considerar e creio eu que a CVM também contribua a isso, não deixe com a possibilidade de envio dessa documentação até o início dos trabalhos, né? Que aí o início dos trabalhos é complicado para a gente. Se eles forem na linha do DREI, né? Da instrução que acabou de sair, então, tem ali um tempinho de meia hora antes para poder enviar toda a documentação, então, mas meia hora também, eu diria, a depender do acionista que não é suficiente, porque às vezes o custodiante representa vários fundos e chega com vários regulamentos, vários prospectos em que você vai ter que ler muito rapidamente e cada regulamento é um regulamento diferente um do outro, então, a política de voto está no regulamento, a hora está no contrato de prestação de serviço, então, você ficar na hora ali, você não sabe, precisa de muita gente para contribuir, né? E atender as pessoas que estão chegando fisicamente, presencialmente ali, é um desafio. Eu acho que a responsabilidade da empresa com relação ao evento tecnológico que está por trás da assembleia virtual, né? ela tem que ser limitada e tem que ser uma dúbia responsabilidade, até onde vai a responsabilidade da empresa e até onde começa o do acionista, né? Porque, eventualmente, você pode ter plataformas de acesso em note, em celular, em diversos outros tipos de aparelho em que também a companhia não vai poder ter gente disponível para todos, né? Ao mesmo tempo, né? Então, acho que a companhia tem que ser responsabilizada por colocar uma plataforma adequada, que funcione, tenha segurança, permita o voto ou a participação, dependendo de como você vai fazer essa assembleia, mas, dali para frente, o acionista é que tem que verificar se a internet dele é boa, se a banda larga dele é suficiente, enfim, eu acho que tem muitos requisitos, muitos detalhes ainda que a gente vai aprendendo agora nesse decurso aí, no comecinho dessas assembleias. E é muito interessante você colocou, Mirna e Fernanda, isso que vocês colocaram, porque a gente, lendo os comentários que foram feitos à minuta de instrução que estava em audiência pública da CVVM, principalmente pelas companhias, mas também por algumas associações, eu acho que a grande preocupação é exatamente quem está na linha de frente, que você não consegue rever toda a documentação, toda a documentação de representação, todas as documentações de admissão sem ter um prazo razoável para fazer, como já é hoje no conclave presencial. Então, eu acho que é uma coisa que várias companhias fizeram, a Vale, a própria BRF, de você dar um tempo para organizar, porque eles sabem como é a realidade deles, a de vocês é muito parecida, também um número grande de acionistas e assembleias em que vocês têm uma participação relativamente grande de fundos de investimento, enfim, que você tem toda uma cadeia de representação complexa. E eu acho que nesse ponto, uma coisa que tem até bastante a ver com o que a gente está recebendo de perguntas aqui, quer dizer, embora a gente tenha a possibilidade de uma assembleia digital, a gente não sabe exatamente como vai ser a norma final, mas eu acho que as companhias vão acabar, eu vejo que mesmo nesse ano ainda, ou pelo menos nesse ano, a maioria das companhias ainda vai manter algum tipo de assembleia presencial, enfim, então talvez muitas se realizaram de forma presencial, a gente viu muitas de clientes nossos que resolveram já realizar a assembleia, mesmo sem esperar a reglamentação, fizeram presencial como sempre fizeram com o BVD, pelas mais variadas razões, eram subsidiárias de multinacionais e precisavam reportar isso antes da assembleia da empresa mãe, por exemplo, que isso tinha acontecido, mas eu acho que o presencial, ou semi-presencial, ainda vai ser uma constante em 2020, e aí talvez a pergunta para vocês que é o que vocês acham que deve ser feito na presencial do ponto de vista sanitário, quer dizer, na preocupação da responsabilidade da companhia de não promover alguma coisa que possa, enfim, trazer alguma contaminação, então o que vocês estão pensando do ponto de vista de medidas de segurança para eventuais conclaves presenciais ou semi-presenciais que vocês estão considerando? Até em linha do que você acabou de falar, eu também tenho essa impressão de que poucas empresas vão acabar realizando o virtual 100%, porque ninguém tem essa experiência, é tudo muito novo, embora algumas estivessem aguardando essa legislação, essa norma da CVM a respeito, eu acho que pouquíssimas, a gente pode estar até enganado, mas acho que poucas empresas vão acabar realizando o 100% virtual, eu acho que é uma, vai ser uma lição de casa contínua, até mesmo para achar todas as ferramentas de mercado que atendam a cada particularidade, cada empresa tem a sua particularidade, tem, umas são nível 1, outras são novo mercado, ON, PN, tem voto múltiplo, tem voto em separado, então tem, tem algumas coisas, né, alguns detalhes, né, eu chamo de detalhes porque são detalhes complicados na hora de você fazer toda a análise do voto, de quantidade de ações, se ele tem direito ou não a requisitar o voto múltiplo, exercer o direito em voto em separado, então acho que no presencial você até também tem a dificuldade às vezes na correria de fazer uma assembleia de voto múltiplo, mas também a ferramenta eletrônica vai ter que te proporcionar isso, né, então eu acho que é um aprendizado para todo mundo e acho que as próximas, quem sabe, a gente consiga fazer de uma forma um pouco mais tranquila utilizando algum tipo de plataforma eficiente, né, e com segurança, enfim. Com relação às assembleias presenciais, né, diante dessa realização durante a pandemia, a gente, como que a gente está vendo? Tem que, você tem que assegurar, né, uma medida sanitária para que as pessoas que, tanto nós que estaremos lá, né, o presidente da assembleia, o secretário, toda a equipe societária ajudando nos bastidores, né, do conto dos votos, na verificação dos documentos, a gente vai ter que ter medidas de segurança para todo mundo, não só para o acionista que eventualmente queira comparecer a essa assembleia, mas também as próprias pessoas da companhia, né, então, existem protocolos para serem seguidos, então, higienização antes da realização desse conclave, álcool gel, máscara para todo mundo, equipe de segurança, ficando de olho na movimentação dos elevadores, para que não tenha mais do que uma pessoa no elevador ao mesmo tempo, e depois que tudo acabar, precisa de higienizar novamente o ambiente, por conta de eventualmente o vírus estar no próprio ambiente depois da realização da assembleia, precisa ter um cuidado especial na limpeza de todo o ambiente, mesas, cadeiras, enfim, a disposição das pessoas no auditório, também a gente vai ter que pensar numa forma de ter um distanciamento entre elas na hora de sentar nas poltronas, então tem algumas medidas que vão ser necessárias para tudo isso ser realizado e para que ninguém corra risco, seja nós da companhia e o acionista que tem que participar dela. A gente tem visto também nos manuais as companhias recomendando que seja adotado o boletim, algumas orientações de que se evite participar presencial e se possível usar o boletim, reforçando a ideia do boletim as que já divulgaram, não sei agora como vai ser depois da instrução, para evitar mesmo esse contato. É bem lembrado, Fê, a gente, no caso da Duratex, é público, nós flexibilizamos também o envio dos documentos, dispensamos o reconhecimento de firma, autenticidade, reconhecimento de firma também no boletim de volta à distância que é entregue diretamente na companhia, consularização, tradução juramentada, pelo menos na língua inglesa, portuguesa e espanhola. Então, a gente também tomou algumas medidas de flexibilização para que o acionista também pudesse participar enviando essa documentação para a gente e não indo até a companhia. Também pedimos no nosso edital de convocação, recomendamos que não fosse, que se utilizasse dos recursos que já existem hoje, independentemente de se realizar uma assembleia 100% virtual, online, que enviasse o BVD, que enviasse procuração com todas essas flexibilizações e que se também não tivesse um procurador, a companhia também disponibilizou três procuradores. Então, a gente tentou de alguma forma que diminuir a intenção desse acionista ir até a companhia por falta de ter essa flexibilização. Porque, às vezes, o acionista não quer contratar um procurador, ele não quer ter que reconhecer um documento porque vai ter um custo para ele, tirar a cópia autenticada, enfim, e ele acaba indo presencialmente. Então, isso eu estou dizendo mais no caso de uma pessoa física. Então, agora a gente acabou flexibilizando para todo mundo, você não precisa contratar um procurador, você pode se utilizar das pessoas indicadas pela companhia, você não precisa reconhecer firme eventualmente numa procuração, nem no boletim, não precisa gastar com cópia autenticada, não precisa se locomover até um cartório. Então, acho que a gente flexibilizou em tudo para que ele não participe presencialmente. E a gente também está vendo que outras companhias também vão se utilizar desse meio, flexibilizando. Não são todas, mas algumas já anunciaram essas flexibilizações. Algumas mais, outras menos, a depender de cada um. Lógico que você, diante dessa flexibilização, você também vai ter que analisar com um pouco mais de cuidado a autenticidade daquele documento, se quem assinou bate com o RG do representante, enfim, a gente vai ter que tomar alguns cuidados para se certificar que nada daquilo foi fraudado. mas eu acho que a gente também tem que confiar na boa-fé das pessoas, nesse momento de crise, de pandemia e de isolamento. não sei se respondi a sua pergunta. Perfeito, obrigado. Não, respondeu, eu acho ótimo, acho que isso, essa desburacratização está bem na linha até de iniciativas legislativas anteriores em que advogados e contadores podem certificar a autenticidade, então, acho que são acelerações de tendências, eu acho que isso é muito salutar, eu acho que a Assembleia é uma coisa bastante formal e tem foi se tornando isso ao longo de muitos anos de experiência e a gente acabou sendo projetado mais para a modernidade por, enfim, por estarmos à distância e por, enfim, por essa situação, então, acho que, no fim, acho que vocês estão certíssimos em fazer isso. Gustavo, acho que você, a próxima pergunta é a tua. Valeu, Lior, acho que esse assunto aqui, especialmente em tempos de Covid, acho que fica claro que a Assembleia por si só, a presencial, já tem um custo, vocês provavelmente vão ter um aumento de custo em função até da adoção de todas essas medidas, seja um custo efetivamente incorrido com despesas para, enfim, compra de materiais, seja um custo pessoal gastando horas, você vai precisar de mais gente para conseguir coordenar uma mesma Assembleia. Uma das coisas que a gente discutiu no passado, e acho que foi inclusive um dos desafios que o Assembleias Online, que foi aquele primeiro produto no mercado, enfrentou, é um tema que depois eu quero voltar com o Henrique até para ter a visão dele, eu acho que é um pouco como a companhia olha para essas coisas, de fato, isso é um custo para fazer a realização de uma Assembleia, e de certa forma, se eventualmente a gente um dia conseguir migrar para o desenho 100% virtual, uma das formas pelas quais pelo menos a companhia vai poder analisar essa decisão vai ser pela perspectiva de custo, ou seja, qual é o custo que eu tenho para fazer uma Assembleia Física, qual é o custo que eu tenho se na verdade eu migrar para um software e fizê-la 100% virtual, então talvez um primeiro caminho para a gente facilitar até o acesso, a mudança, a transição de um para o outro, seja entender um pouco de que custo a gente parte, eu queria saber se vocês têm uma ideia nas Assembleias que vocês realizam presencialmente, se vocês têm um levantamento de quanto é que custa mais ou menos para a realização desse evento. Olha, as Assembleias que nós realizamos elas são in-house, vamos dizer assim, na sede da companhia, né, então fica difícil até eu te dizer qual é o custo de uma Assembleia, né, lógico, a gente tem os custos até do regulador, né, a gente tem o custo da plataforma da CV, da Bolsa, na qual a gente se utiliza para colocar o boletim de volta à distância na plataforma dos agentes de custódia através do CICORP, a gente tem os custos do próprio escriturador, a gente tem um valor que a gente paga mensalmente para a realização das Assembleias, além disso, por conta do momento hoje, a gente vai ter o custo desse maior cuidado, dessa medida sanitária, da higienização, produto de material, como você disse, que a gente também não tem ideia ainda, vamos ter que ir atrás disso tudo, então, eu não tenho um número certo sobre os custos das nossas Assembleias, né, ela é feita 100% pela própria companhia, então, eu não tenho custos com escritórios, eu não tenho custos com mão de obra terceirizada, então, eu não consigo te dizer um custo adicional, além do nosso custo para a companhia que já é inerente à posição que a gente ocupa nela, né, eu não sei nesse caso se o Henrique tem mais informação sobre o quanto isso vai custar em relação ao que a companhia hoje, ela bem ou mal sabe quanto custa uma Assembleia, porque a Assembleia começa desde o edital de convocação, né, que não é barato, né, porque você tem que publicar no diário oficial, que é o veículo mais caro para as companhias, porque o jornal particular, via de regra, você consegue ter um preço mais acessível, cada empresa tem um desconto, então consegue pelo uso, né, do próprio jornal, pela companhia, você acaba tendo alguns diferenciais, né, de preço, então esses custos, eles não aparecem de imediato, mas eles existem, né, e a gente não fica ali fazendo muita conta, porque são gastos que a gente tem em toda a Assembleia, né, e aí o custo do sistema eletrônico que a gente não tem ideia ainda, né, vamos ter que procurar, enfim, acho que o Henrique pode contribuir. Joa, de repente, acho que com isso a gente pode passar até para, em função até do tempo também, aproveitando esse gancho da Mirna, Henrique, enfim, se você puder comentar um pouco já sobre os desafios que você enxerga sobre o ponto de vista de tecnologia, né, ouvir a tua opinião sobre o que você acha que o mercado aqui no Brasil já tem hoje, enfim, para a gente saber, então, na visão de quem efetivamente conhece, né, o que tem, o que está à disposição do mercado para ser contratado, né, tem produtos que possam já ser contratados e que possam viabilizar a realização de uma assembleia totalmente virtual, enfim, ouvir um pouco da tua visão mais prática e técnica. Obrigado, Gustavo. É, e nesse ponto, acho que só indicar que tem várias perguntas do público exatamente nesse sentido, né, eu notei aqui, por exemplo, a Natália e a Gabriela estão perguntando assim, bom, mas qual plataforma que eu posso usar, e o Felipe está colocando um ponto de que nenhuma plataforma com quem ele conversou ainda consegue garantir para ele os requisitos de participação e votação que ele entende que tem que ser disponibilizados como mínimos de acordo com a Minutos de Regulamentação. Então, talvez a pergunta para o Henrique é, assim, esse clamor do público, o que que eles podem usar? É, claro, ótimo. Obrigado, Lior e Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com o mercado inteiro, vejo que tem um monte de gente participando e entendo o interesse das pessoas no assunto. Anotei várias coisas aqui enquanto vocês falavam, prazer estar aqui com a Mirna e com a Fernanda também. a minha visão é a seguinte, a gente tem realmente desafios de tecnologia colocados aqui, pra resumir num primeiro momento, eu acredito que a gente não vai ter nenhuma assembleia puramente virtual, a gente vai ter mais de uma etapa de evolução das plataformas, existem questões com relação à implantação atual, hoje, no momento presente, de soluções puramente virtuais que são as seguintes, existem sistemas em outras jurisdições que se aplicam à coleta de votos, só que eles não cobrem algumas questões que são particulares do mercado brasileiro, sobretudo o voto múltiplo. então, pra uma assembleia, pra uma AGE muito simples, até é possível usar uma plataforma de ações, de qualquer forma, essa não é a única questão, existe uma questão de adaptação do próprio mercado ao uso da plataforma, a gente tem a gente tem questões que já foram tratadas aqui, questões de conectividade, de preparação do ambiente e responsabilidade da própria do acionista ou que justamente tem que se definir muito bem como se dá a divisão de responsabilidade entre o acionista e a empresa na oferta do ambiente para a assembleia. E um ponto que pode ser um gargalo é justamente o suporte a quem está entrando na assembleia num momento da assembleia. É claro que é para ser recomendável que quem vai participar da assembleia se conecte até mais do que o usual de uma conferência, não se conectar 10 minutos antes, mas sim se conectar meia hora, 40 minutos antes, que isso é o que a gente já vê os procuradores fazendo quando chegam com suas documentações antes de uma assembleia. Agora, essa história toda da realização de assembleias num ambiente virtual, ela hoje, assim, isso não é realmente um assunto que é uma completa novidade, como o Gustavo trouxe, a iniciativa da MZ de fazer o Assembleias Online há anos atrás, acabou sendo transformada num outro, ela usava o mecanismo de pedido público de procuração que a Mirna está disponibilizando agora, pelo que eu entendi, com os três procuradores da própria companhia, mas foi substituído pelo boletim de voto à distância que atende em grande, atende majoritariamente a realização de uma assembleia. Existem situações de uma assembleia que exigem a participação ou até a mudança de voto no decorrer da assembleia, de volta, sobretudo voto múltiplo. Mas mesmo o boletim de volta à distância sofreu uma mudança de redação sobre a qual eu falava há bastante tempo com a CVM e felizmente isso aconteceu que trata da eleição em separado. A eleição em separado hoje também já pode ser endereçada pelo boletim de volta à distância sem a necessidade do seu ministro estar presente, porque ele pode votar em separado e se não tiver quórum ele vota na chapa. Via BVD ele só perde aquelas ações que ele não deteve ao longo de 90 dias. É uma perda pequena. Talvez ele quer eleger o candidato e não quer se manifestar ou não se importa, são poucas ações que ele vai perder se vai perder para se manifestar na chapa. Então, o fato é o boletim de volta à distância e a antecipação dele majoritariamente cobre a realização das assembleias salvo aquelas em que realmente o voto múltiplo corre muito risco de acontecer. Nesses casos, há realmente a necessidade de uma possibilidade de encaminhamento de voto no decorrer da assembleia. bom, seguindo a fala, existe uma questão que é a identificação, acho que foi a Mirna que trouxe, mas é uma preocupação mesmo, que é a identificação do oceanista e como você garante que ele é ele mesmo. Essa é a história. Bom, a documentação hoje, a flexibilização de como o acionista informa toda a cadeia de representação sem a necessidade de passar por um cartório e então podendo simplesmente mandar um e-mail com todos os documentos, isso na verdade permite a companhia também solicitar ao acionista o envio dos votos antecipados por esse mesmo veículo, esse mesmo veículo pelo qual ele quer o e-mail, que ele solicitou, ele enviou a documentação. A gente tem atuado e aí eu vou poder passar a minha experiência recente e não só recente, você Gustavo ou Folio que falou da Vale, na Vale a gente vem ajudando eles com assembleias, o que a gente faz é basicamente o ponto de votos, a gente começou a trabalhar com isso depois da instituição do boletim injustamente, a gente entendeu que o boletim traria uma ele provocaria uma demora na assembleia, uma demora adicional no transcorrer da assembleia porque você precisaria ali naquele momento garantir que o acionista que está votando na assembleia já não votou, já não teve seu voto contado nos mapas anteriores, você tem que tirar a duplicidade de votos através de vários canais, os três que o acionista pode votar. E aí com isso a Vale é um exemplo de companhia que a gente vem atendendo e eles passavam muito tempo, eles são assessorados por vocês na avaliação da documentação e eles passavam muito tempo antes da assembleia e chegaram a atrasar a assembleia porque os acionistas chegavam com muitos documentos que eram validados só no momento que os procuradores chegavam lá. O que a Vale faz hoje é pedir, já pede a documentação antecipadamente e que é isso que a gente recomenda que todas as companhias façam realmente. O acionista quer votar, ele vai votar via boletim de volta à distância, ele vai votar enviando a documentação antecipadamente sem ser um boletim de volta à distância porque ele está enviando a documentação para ser contado como presente em uma assembleia híbrida. Envie antes e aí mais do que esses 40 minutos antecipados da conexão. Mas o fato é que com o envio antecipado de toda a documentação das opções de volta que a gente tem visto são assembleias marcadas para as 11 horas que terminam às 11h05 porque não há mais o que fazer. A outra marcada para as 2h da tarde nossa equipe está toda conectada a gente não ouve nada acontecer às 2h10 a gente ouve tá terminou mas a gente não precisa fazer nada não, não precisa já está resolvido assim não precisa porque eles contavam e operaram diretamente o nosso sistema no caso e extraíram o próprio mapa e tal. Bom agora voltando para outros temas que foram tratados aqui eu cheguei a falar dos limites do boletim de volta à distância isso é o que pede a disponibilização de algum tipo de mecanismo que permita que o acionista realmente mude o voto ou mesmo se comunique porque ao acionista é dado o direito de se ele quer participar da assembleia é dado o direito dele poder explicar fazer uma menção pedir a palavra para falar sobre a rejeição dele a uma determinada matéria então ele estando disposto ou não a enviar o voto antecipadamente mesmo no caso que ele não precise ele não nem faça sentido não haja necessidade dele não seja um caso que ele precisaria mudar de voto no meio não tenha nenhuma estratégia envolvida ele é importante que a companhia dê espaço para que ele ele falhe e aí a gente vê um exemplo da B3 que é uma empresa que não tem tantos acionistas historicamente se manifestando mas que já se definiu como usando um fornecedor que é o mesmo fornecedor do webcast de resultados pela Coruscall eles se organizaram dessa forma a gente andou assessorando e aí eu vou contar uma situação que realmente também foi trazida aqui que é mais acionistas participando da assembleia por conta de ter a plataforma bom, a gente andou assessorando a CCR que teve uma assembleia que foi muito simples e ofereceu a plataforma Zoom a Ultra ofereceu a plataforma Microsoft Teams mas o IRB é que é um caso interessante o IRB eles chegaram a desmarcar a AGO deles que aconteceria no dia 30 de março já teria acontecido mas antes dessa eles tiveram uma AGO uma AGE uma AGE na qual só voltava o Golden Share então nessa AGE os acionistas eles não estariam ali para votar mesmo assim essa assembleia ela foi realizada por Zoom e teve uma quantidade expressiva de participantes as pessoas se conectaram só porque estava disponível elas ficaram sabendo que tinha assembleia e eu entendo que foi isso que aconteceu eu não cheguei a participar mas meu time que participou contou que tiveram mais que 20 participantes não foram duas quatro pessoas 20 pessoas ou mais que isso entraram na assembleia para participar da assembleia eu não realmente desconheço o grau de interesse que elas tinham mas a única coisa que aconteceu foi a própria união estar usando suas Golden Share e já era desenhada assim não tinha participação de ninguém esse ponto é bem interessante Henrique porque acho que até uma das preocupações dos que responderam a audiência pública na CVM e até algumas perguntas também tem a ver com isso aqui o Lucas fez uma pergunta parecida e o próprio Felipe também tem uma pergunta parecida que é o seguinte acho que até a gente tocou isso um pouco no começo a Mirna o Gustavo que é se a gente for fazer assembleias virtuais ou semipresenciais o engajamento dos acionistas vai ser muito maior do que hoje como você falou hoje tem assembleias de cinco minutos se instalam vota e acabou e se você facilita o acesso você pode ter mais participação acho que isso é salutar é bom enfim ajuda na nossa democracia acionária aqui por outro lado eu acho que tem uma preocupação legítima das companhias a manifestação da própria Vale enfim que tem uma base acionária grande na CVM é como você organizar a fila imagina uma plataforma virtual com sei lá mil participantes 800 participantes todos tem direito a manifestação e voto isso está na regra da CVM está na regra do Drey e até respondendo o Felipe eu acho que você tem que se você quer ter uma assembleia digital ou sem presencial você tem que franquear voz e voz não adianta ser só uma transmissão e a preocupação talvez abrindo aqui para você e mais para todo mundo é o que seria qual que é a preocupação o que seria razoável a gente é uma ordem de chegada e só 10 pessoas podem perguntar ninguém pode falar por mais do que 3 minutos para você evitar uma assembleia que possa durar 5, 7 horas 2 dias talvez emendando nessa pergunta do Lior acho que é esses softwares todos que você mencionou e até me surpreendeu porque você falou de algumas companhias abertas usando alguns softwares que são softwares de reunião de conferência enfim ou seja você consegue criar essas regras e cumpri-las fazer com que organizar essa fila porque se você tiver um software como a gente mencionou aqui depois até vou querer voltar nisso porque tem uma pergunta aqui da Thais Muto sobre a possibilidade de uso do Teams que até tem a impressão de que esse tipo de software para uma companhia fechada deveria sim na minha visão já antecipando para a Thais aqui eu acho que ela cumpre os requisitos do Drey mas eu quero até ver a opinião do Henrique depois eu quero repassar com ele aqui os requisitos mas na linha da pergunta do Lior esses softwares permitem que o administrador ou o presidente barra secretário faça essa organização ou você corre o risco de todo mundo resolver falar ao mesmo tempo sozinho e você eventualmente perder o controle o que te levaria a precisar necessariamente de um software específico o controle da fila em particular até onde eu conheço ele não está dentro do software mas o controle deu direito a fala sim você destaca a fala para um participante ou para outro no momento que te interessa então você consegue controlar mas ele não até onde eu sei nenhum dos dois que eu mencionei o Teams nem o Zoom eu não sei o Google Meet a Quartus Call sim os próprios atendentes da Quartus Call desculpa na Quartus Call também você tem as pessoas que pedem para falar eles vão entrando assim numa fila que é a ordem eles tem uma plataforma que tem isso mas os outros eu realmente não conheço o controle de fila mas o controle de fala de volta sim fica totalmente a cargo da companhia um elemento bem importante que eu não devo deixar de mencionar aqui e que eu vejo que é uma preocupação e o Felipe eu acho não foi bom tem muita anotação aqui eu não vou saber dizer quem foi que falou mas eu vi escrito nas perguntas e a Mirna Fernanda também falaram é o seguinte é sobre quem se o acionista que está votando ou o procurador na verdade que está representando vários acionistas e é ele que você entrega o poder de voto se é ele mesmo quem está exercitando esse poder o problema do compartilhamento do link tem uma medida que deve ser tomada e que faz parte de boas práticas de segurança de informação que é o envio das credenciais de acesso de forma separada você envia o link para acesso ele é enviado um e-mail com instruções que trata do evento como um todo e a senha ela vai num e-mail que só tem a senha informando só tem a senha mas cabe informar que aquela senha é a chave dele para acesso que ela é o que identifica ele então se ele compartilhar a senha ele realmente está delegando poderes se ele não compartilha a senha ele compartilhou só o direito informações que tem a ver com a reunião por algum motivo ele pode querer fazer isso no documento que dá acesso a ele pode ter mais informação que ele realmente quer compartilhar mas ele não está compartilhando no único veículo os dois elementos que permitem o acesso que é o caminho para acesso e a chave que abre a porta isso é uma medida e é uma prática que deve ser adotada na realização de eventos que você precisa ter um acesso controlado de forma isolada acho que esse é um ponto super interessante um aspecto bastante prático e que mostra que acho que a solução para você ter o controle de que quem está acessando a assembleia ou é o acionista ou é alguém legitimado por ele a participar no final das contas ela vai ser uma solução também híbrida porque ela tem um componente tecnológico como você falou que é eu dividir usar a tecnologia para dividir mandando o link num e-mail a senha no outro mas vai ter um componente jurídico que provavelmente você vai precisar ter alguma linguagem padrão que deixe muito claro que olha se você der um forward desse e-mail encaminhar esse e-mail para alguma outra pessoa esse ato vai ser interpretado como um ato de outorga de procuração e constituição dessa pessoa como seu mandatário para poder usar isso e acessar a assembleia então acho que é interessante ouvir de você esse ponto que existe um componente de solução tecnológica mas acho que provavelmente vai ter que ter um convívio das duas aí né e aí na linha dessa pergunta sobre as interfaces eu imagino que pensando agora um pouco mais no guia da companhia fechada quando eu olho aqui os requisitos que o Drey impôs para a realização da assembleia online ele diz que o sistema eletrônico ele tem que garantir segurança confiabilidade e transparência do conclave registro de presença preservação do direito de participação à distância exercício do voto à distância possibilidade de visualização de documentos possibilidade da mesa receber uma manifestação por escrito gravação e participação inclusive dos administradores enfim era mais para ouvir tua impressão Henrique quando eu falo todos esses requisitos aqui a impressão que me dá mas lógico como sendo leigo é que por exemplo um Teams enfim um Zoom são ferramentas que para um ambiente com poucos acionistas eu acho que eu conseguiria cumprir todos esses requisitos aqui lógico partindo da premissa de que o voto vai ser um voto viva voz ali enfim que era um votão sistema que precise estar preparado para receber uma carga por exemplo de potencialmente 400 mil votos e manifestações que seria um caso aqui da Itaúsa por exemplo a Mirna e a Fernanda podem até comentar a visão delas mas eu imagino que eu acho que essas plataformas talvez para uma companhia fechada elas me parecem atender esses requisitos aqui e talvez serem funcionais talvez para uma companhia aberta com uma base gigantesca de acionistas e o potencial de você ter tanta gente aí querendo fazer uma manifestação ou abrir e falar enfim já não sei mas era mais para ouvir a tua visão nesses dois a minha visão acompanhando assembleias ao longo desse tempo e percebendo o grau de participação mesmo em assembleias de grandes companhias como a Petrobras e a Vale que são companhias que tem acontecem as assembleias acontecem em auditórios com a participação de um crescível número de pessoas o que você vê e agora sobretudo nesse momento é uma quantidade grande de votos chegando via boletim de votos à distância existe um elemento importante que é investidores estrangeiros custodiados pelo Citibank já estavam sendo representados esse ano o JP Morgan também está transmitindo os votos via boletim mas de qualquer forma os votos não submetidos via boletim já contam com escritórios de advocacia especializados em atuar como procuradores todos conhecem o antigo Mesquita Pereira que se chamava de Ferreira e Mesquita ele comparece nas assembleias representando uma série de acionistas com interesses diversos quando a companhia conta com a nossa solução a gente é capaz de importar na solução já uma planilha que eles encaminham então é como se chegasse no mesmo formato que o boletim de voto à distância a planilha do escriturador assim tem efeito equivalente mas caso não a companhia precisa pegar a planilha que eles mandaram e planilhar mas assim eles têm uma coisa que já é uma planilha e não mais aquele documento pdf com instruções de voto que exigiriam um trabalho maior de apuração ali e isso esses são os acionistas com manifestações diversas aí depois você tem grandes instituições com muitos fundos que apresentam que tem um procurador que responde por todos eles e aí no fim das contas o que a gente vê nas assembleias assim algumas tem três pessoas ali tipo uma pessoa da dínamo que sempre está presente uma pessoa do um representante de uma esquita e um outro isso acontece muito essa é a realidade agora em algumas maiores ela realiza na assembleia grande eles realizaram via zoom receberam uma quantidade grande de boletins de voto à distância antecipado e o que as companhias estão o que está acontecendo é isso o que a gente mais assim a preocupação maior ela recai sobre a situação em que a companhia vê um grande risco de voto múltiplo porque aí se tem um grande risco de voto múltiplo vai acontecer realmente a necessidade das pessoas estarem opinando ali para pessoas que pedem a palavra eventualmente tem o Ricardo do IBGC não é do IBGC mas sim o desculpa Renato Renato Chaves que também o Renato Chaves vai cobrar a governança naquele momento o que é uma é importante a companhia ouvia aquilo e bom ele vai poder se manifestar mas além dele assim são poucas as situações é claro que é uma situação de crise dentro da empresa e não falo dessa crise pandemia mas de uma situação mais crítica da empresa em que ela esteja envolvida em alguma situação e que tenha assim a Vale é um caso que tem gente ativista que resolve se manifestar durante a Assembleia mas mesmo nesses casos eu ainda vejo que o assim um ambiente como Teams como Zoom comporta o tempo de fala e a necessidade do que vem acontecendo é claro que a gente conta com o imprevisível que é nesse cenário hoje que a professora não precisa nem sair de casa para participar da Assembleia aí de repente você vai ter muito mais gente querendo pedir a fala no momento da Assembleia isso é realmente desconhecido mas para comportar Assembleias como vem acontecendo e até com um pouco mais de fala essas plataformas elas dão suporte não que elas sejam suficientes por conta dessa questão da possibilidade de mudança do voto no meio de ter até o acionista que chega e diz não eu não quero dar o voto antes eu entendo que o meu voto é segredo meu eu quero só dar o voto no momento em que a companhia pergunta para isso você passa se todo mundo adotassem essa postura a gente teria uma dificuldade operacional como não é a realidade a Assembleia termina cinco minutos depois posso falar um minutinho eu concordo com o que o Henrique comentou por isso que eu digo que é também um aprendizado daqui para frente para todo mundo principalmente porque a gente não fazia esse tipo de Assembleia e acho que a preocupação maior é do acionista participar somente ouvindo ou eventualmente fazendo uma ou duas perguntas a depender do que a empresa se puder estabelecer esse mínimo para essa Assembleia também não se alongar muito porque senão as pessoas da companhia vão ter que ficar à disposição dos acionistas sei lá por quanto tempo que hoje já não é uma prática até mesmo pelo que o Henrique falou ele tem razão as Assembleias são rápidas 10 minutos 15 minutos meia hora a depender de todo o ritual do conclave mas a preocupação nossa eu pelo menos a minha preocupação é o acionista que não quer dar o voto um acionista você consegue ver quem é mas você não sabe às vezes de onde ele é dependendo da quantidade de acionista que você vai ter na plataforma e como identificar quem é essa pessoa quem ele representa que voto que eu tenho que excluir do que ele já mandou ou do que ele quer dar naquele momento então são algumas particularidades que para a companhia nos bastidores você tem que ter uma equipe muito maior para ficar atento a tudo isso que está acontecendo naquele momento por isso que eu digo que daqui para frente pelo menos para nós para mim vai ser um aprendizado vamos ter que ir testando todas as possibilidades e ver qual vai ser a melhor ferramenta para a companhia e a melhor forma de realizar essa assembleia diante de todo dessas peculiaridades de cada um e de cada plataforma Mirna sim é bem trazido a gente inclusive durante esse processo o primeiro caso inclusive que a gente teve foi o IRB optando por conta própria pelo Zoom não foi uma recomendação nossa apesar da gente corporativamente ter a conta interface do Zoom mas o próprio IRB optou pelo Zoom e a gente enquanto em paralelo a eles a gente foi definindo os procedimentos que a gente entendia como adequados dentro da plataforma para a execução de uma assembleia ali dentro entendendo que a gente precisava estar apesar do nosso papel hoje definido ser o papel de simplesmente a contagem dos votos que significa ter responsabilidade pela lista de presentes pelos mapas sintéticos e o analítico final e inclusive um analítico final que não é o entregue ao CDN não mascarado para você guardar nos seus registros mas a gente entendeu que nem foi o caso de a gente ter entendido que aí tinha uma oportunidade mas mais que aí tinha uma carência das empresas haveria uma carência das empresas que a gente atende e bom até então a gente desenhou na verdade um procedimento que inclui alguns dos aspectos que eu mencionei aqui na conversa eu falei coisas que já estão amadurecidas por conta de conversas que o nosso time vem tendo e a gente o procedimento ele tem alguns aspectos específicos de uma plataforma que é o Zoom por ter sido experimentado nessa plataforma desenhada ali mas o conceito que está por trás por exemplo da questão do envio de meio antecipado link separado está por trás assim isso independe de plataforma o mecanismo de fala de passar a fala é um que eu não tenho muita ciência de como acontece em outras a questão da identificação do acionista na hora que ele vai falar dentro da plataforma sim isso é uma coisa que está mapeada no nosso procedimento quer dizer quando ele tem uma identificação e ele aparece dentro da plataforma de uma forma que você associa ele ao CPF ao CPF do procurador e aquele procurador ele está representando uma lista de fatos ah legal sim isso está cuidado está tudo amarrado envolve hoje em cima dessas plataformas como como o Zoom não é integrado com o Infinvest 561 isso envolve mais procedimento o que a gente tem feito para quem a gente acessora de volta específico da nossa plataforma a gente hoje produz uma planilha de votação e a companhia envia para aqueles que apresentaram a documentação para ela então o próprio procurador o próprio votante ele ele preenche as opções de voto e lista todos os fundos que estão votando daquele mesmo jeito tá então para a Bradesco o Banco do Brasil que chegam com uma quantidade grande de fundos isso é muito útil ele preenche aquilo você poderia ser você poderia pegar aquilo e preencher facilmente na plataforma mas a plataforma já tem suporte para importar essa planilha então funciona igual a um boletim a um mapa analítico do escriturador para o nosso efeito sobra na planilha está tudo votando ele funciona igualzinho mas isso é bem particular da nossa solução ok mas desculpa perdão mesmo particular da nossa solução é um processo gente a gente está que eu recomendo você recebe a documentação e passa uma cédula de voto para o seu oceanista e ele vai de alguma forma já vai já vai te dizer ah já estou votando desse jeito você já pode preparar antecipadamente sem usar uma solução como a nossa desculpa obrigado gente como a gente já está um pouquinho além do nosso tempo eu vou sugerir que a gente faça uma última pergunta do nosso público aqui e aí depois a gente encerre aqui a participação sem prejuízo de a gente continuar interagindo com o público fora aqui enfim tem várias perguntas que a gente não vai conseguir responder a gente depois pode tentar fazer respostas individuais enfim realmente tem muita pergunta que eu acho que é muito interessante que só está enriquecendo o debate eu focaria é uma pergunta relativa a sigilo talvez eu vou fazer para a Mirna e para a Fernanda aqui que é a questão do sigilo nas manifestações que a CVM recebeu algumas entidades e companhias como a Brasca ou a própria Vale se preocuparam com a questão do sigilo e em alguns dos webinars que eu vi teve até uma manifestação interessante do Henrique da CVM que ele falou você até consegue atribuir responsabilidade mas você não consegue impedir que alguém grave porque para alguém gravar basta um celular então eu acho que é uma realidade que isso vai acabar a ser gravado mas a companhia é obrigada a gravar pela regulamentação do DREI e pela norma da CVM também isso é obrigatório ser mantido na sede mas eu acho que a pergunta para você Mirna e Fernanda é nível de preocupação de vocês com o sigilo o contraponto a isso é claro que são documentos que vão ser eventualmente publicados e o que você tá bom fica à vontade eu posso começar e aí Mirna se você quiser complementar a gente viu essa preocupação de sigilo nos soros que a gente participou algumas pessoas falando essa preocupação já existe hoje na assembleia presencial o cara pode gravar escondido eventualmente mas como a gente tinha falado no começo a gente pressupou a boa fé dos participantes infelizmente eu acho que não vai ter nenhum sistema que bloqueie a gravação isso é um risco inerente de a gente ter uma assembleia virtual e como a gente ouviu também uma assembleia presencial acho que essa ideia que a gente ouviu também de termos de responsabilidade eventualmente eu não sei em que formato ainda a gente não pensou nisso ainda se vai fazer ou não mas de que ele é responsável pela senha e talvez incluir alguma obrigação no sentido de que não poderia ser gravado considerando que tem toda uma questão de confidencialidade envolvida acho que é um caminho a gente não chegou nesse ponto ainda a gente tem ouvido as angústias das outras empresas acho que é uma preocupação que tem mas que já existe na assembleia presencial existe essa preocupação seja ela presencial digital virtual enfim qualquer um pode gravar a discussão que eventualmente tenha nessa assembleia e assim acho que a declaração ajudaria ou então na medida em que a companhia vai disponibilizar o recurso eletrônico da participação digital na hora de enviar para o participante a senha dizer as regras dizer olha você a partir de agora se torna responsável por esse PIN por essa senha você não deve gravar a assembleia o uso da gravação será de total responsabilidade eu acho que poderia estou falando por mim nesse momento a pergunta que você fez e a minha posição a respeito e visto tudo que a gente ouviu nos webinar sobre sobre o assunto sobre essa nova forma de realização de assembleia eu acho que a gente poderia talvez nessa linha mas não é nada ainda decidido a gente não sabe ainda como vai realizar as nossas assembleias daqui pra frente e as que cancelamos agora recentemente então acho que é tudo uma novidade que nem eu disse são decisões que a gente também vai ver como que as companhias vão proceder quais são os procedimentos de cada uma e ver o que também a gente pode aproveitar de uma ideia de outra é difícil nesse momento de dizer exatamente não perfeito acho que a ideia do evento hoje era justamente essa a gente compartilhar essas experiências essas visões de vocês e tentar endereçar algumas perguntas que vieram aqui que dizem respeito a experiências de outras pessoas tentando dar um enfoque pra companhia aberta e pra companhia fechada acho que a gente foi bem sucedido nisso infelizmente o tempo passa muito rápido quando a gente começa aqui a falar e quando a gente viu a gente já estava muito além do tempo mas como a gente viu que tinha ainda muita gente ainda tem muita gente acompanhando a gente então obrigado a todos que estão até agora conosco aqui obrigado a todos que mandaram perguntas a gente acabou estendendo porque a gente viu que teve muito interesse teve muita participação e a gente quis naturalmente aproveitar isso e aproveitar o máximo possível a gentileza e a generosidade aqui da Mirna da Fernanda e o Henrique de cederem esse tempo preciosíssimo aqui deles pra compartilhar essas experiências com a gente mas acho que com isso então acho que a gente pode antes da gente caminhar aqui pro encerramento eu quero fazer um agradecimento novamente aqui a Mirna a Fernanda e o Henrique por vocês terem participado do evento conosco pra quem tá aqui com a gente hoje já passou todo esse tempo não sabe ainda de tantas conversas que a gente já teve antes disso então desculpem a gente ter alugado vocês tanto mas foi extremamente prazeroso pra gente a gente certamente vai abusar dessa generosidade de vocês mais vezes registrar alguns breves agradecimentos aqui também uma Beatriz Rocha que nos aproximou pra gente fazer esse convite pra Mirna e pra Fernanda também ao PH e a Edna Biava lá da MZ com quem eu falei que nos aproximaram nos apresentaram a Henrique como nosso especialista obrigado Gustavo bom também reiterar o agradecimento a todos os participantes que nos aguentaram durante uma hora e 40 minutos que realmente estão de parabéns aos palestrantes Mirna Fernando e Henrique assim pelos pontos excelentes realmente acho que a exposição muito boa as perguntas que foram de altíssimo nível também não vou dizer um a um aqui mas teve vários e também um especial aqui pro nosso time de marketing o Marco e a Adriana que todo mundo que está participando fora os palestrantes não viram o esforço descomunal deles mas eles realmente fizeram das tripas coração pra esse evento acontecer então todo mundo eu queria registrar publicamente e enfim agradecer de todo mundo